A nossa região está passando por um momento delicado no que diz respeito ao enfrentamento da Covid-19. Os números de casos ativos estão tendo um aumento significativo. Desde 2020, toda a população brasileira sabe que para chegarmos ao fim desse momento pandêmico é necessário a conscientização de todos. Mas, infelizmente, não é todos que pensam dessa maneira. Muitas pessoas teimam em sair de casa com suspeita ou até mesmo positivada para a Covid-19. Mas você sabe que esta atitude é crime e pode ter pena de até um mês a um ano de prisão? O artigo 268 do Código Penal dispõe que infringir determinação do poder público destinada a impedir a improdução ou propagação de doença contagiosa prevê pena com detenção de um mês a um ano, além de multa. Caso você conheça alguém nestas condições, não hesite, ligue para a Polícia Militar do seu município. É necessário sabermos que a conscientização de todos e a vacinação de uma grande quantidade da nossa sociedade vai fazer com que nós chegamos ao tão esperado fim da pandemia da Covid-19.